Muito bem, vamos começar com o bloco administrativo. Aqui, bloco administrativo e nesse bloco nós temos os cadastros base, que aqui está chamado de cadastros em geral. Eu vou abrir o der unificado, essa versão aqui é a 1.0.0.31, que foi a última versão disponibilizada para o ERP do primeiro ciclo, para a primeira versão do ERP. Ok, então deixa eu abrir esse der, e você vai observar que as tabelas de cadastro, elas se encontram nas seguintes regiões. Essa região maior, essa região azul aqui maior, deixa eu diminuir um pouco isso aqui, bloca 12%, pronto. Essa região roxa, aqui do centro, o nome dessa região é tabelas base, então boa parte das tabelas do cadastro base se encontra nessa região. Nós temos também uma outra região aqui, essa verde, onde nós temos tabelas base dados pré-existentes, sem relacionamentos. Então, são tabelas soltas, sem relacionamentos, onde nós utilizamos para fazer algumas consultas, elas também ficam aí nos cadastros. Essa outra região verde aqui, também são tabelas base dados pré-existentes, mas essa com relacionamentos. Então, nós vamos abrir aí as janelas, e vez por outra nós viremos aqui no der, para analisar onde é que estão as tabelas, tá? Eu tenho aqui, então, uma pasta T2T, IRP, C Sharp, fontes, e aí eu tenho os projetos que foram feitos para o C Sharp, né? Para cada projeto eu tenho duas pastas, né? Um client e um service. O service está o meu projeto WCF, e o client encontra-se, no client encontra-se o meu projeto WPF, tá? Então, eu tenho aqui um cadastros base service e um cadastros base client. Essa videoaula, né? Esse treinamento não é para entrar no mérito de como é que funciona o WCF, o WPF, nada disso, tá? Eu só vou mostrar o que é que já tem pronto, ok? Então, deixa eu fazer o seguinte. Eu posso executar diretamente, eu estou com o Visual Studio aqui do WPF, né? Que é esse Visual C Sharp 2010 Express, eu posso abrir o projeto aqui e executar, ou eu posso executar diretamente pelo EXE, né? Eu posso vir aqui, ó, cadastros base client, procurar aqui o cadastros base e executar diretamente, ok? Pronto, ele já solicita aqui o login e a senha. Eu vou confirmar. E aqui eu tenho uma aba pessoal, onde eu tenho aqui um grupo pessoa, com o estado civil e o cadastro da pessoa. Tem um grupo cliente, fornecedor e transportadora, onde eu tenho a atividade, a situação, cliente, fornecedor e transportadora. Tem um grupo colaborador, tipo de admissão, tipo de relacionamento, situação, tipo de desligamento, o tipo do colaborador, o cargo, o nível de formação e o cadastro do colaborador. E em outros eu tenho o contador, o sindicato e o convênio. E aqui uma opção para sair. Tem ainda outras abas, diversos, produto e financeiro, e tem ainda a aba tabelas, né? Mas nós vamos nos concentrar aqui, a princípio, na aba pessoal. Onde é que se encontram essas tabelas no DER? Se eu abrir aqui o DER, eu tenho nessa região aqui, essas tabelinhas que tratam de pessoa. Vou colocar aqui em 60% e vou acessar essa região. Então, eu tenho a tabela pessoa, daí eu tenho pessoa jurídica, um relacionamento de um para um. Tenho pessoa física, um relacionamento também de um para um. Pessoa física, eu tenho estado civil. Daí eu tenho, olha, o cadastro do fornecedor, o cadastro do cliente. Eu tenho a situação do fornecedor e do cliente. Tenho a atividade do fornecedor e do cliente. Mais aqui para baixo, eu tenho a tabela transportadora. E aqui eu tenho o contato e o endereço que estão vinculados à tabela pessoa. Mais nessa região aqui, olha, eu tenho o colaborador. Então, um pouquinho separado do lado de pessoa, cliente, fornecedor, né? O colaborador aqui tem o nicho de tabelas com ele. Tem o setor, tem o nível de formação do colaborador, tem o tipo de admissão, tem o tipo do colaborador. Tem a situação do colaborador e tem os relacionamentos do colaborador. E aqui eu tenho a questão do nível de acesso, né? Vou ter a tabela usuário, papel, papel função e as funções do sistema, tá? Bom, então aí estão as minhas tabelas, né? Então, quando eu clico aqui em estado civil, os dados de estado civil, eles estão sendo armazenados na tabelinha estado civil, que é vinculada aqui com pessoa física, tá? Então, aqui você pode selecionar um desses registros, pode consultar, pode realizar a alteração, pode inserir novos estados civis, mas nós temos aí alguns estados civis que já são o padrão aqui no nosso país, né? Quando o ERP é implantado, esses estados já têm que ser cadastrados por padrão no banco de dados, ok? Tem o cadastro da pessoa, onde eu vou colocar aqui o nome, o tipo, o e-mail, o site e qual é o tipo dessa pessoa. Se é cliente, fornecedor, colaborador, convênio, contador, transportadora, tá? Se você observar na tabela pessoa, eu tenho alguns campos do tipo char1 que vão receber sim ou não. Aqui é para eu saber qual é o tipo dessa pessoa. Na verdade, nem é o tipo da pessoa, é para saber se essa pessoa é cliente, se é fornecedor, se é colaborador, quais são as outras tabelas, quais são os outros perfis, por assim dizer, que essa pessoa pode ter no sistema, tá? Veja que eu tenho vários, né? Durante o treinamento, alguns colegas adicionaram ou pediram para adicionar alguns campos aqui, tá? Mas já foi até iniciada uma discussão no ambiente de discussão, não é a D do segundo ciclo, relacionado a isso, tá? Existem algumas tabelas que realmente fazem sentido, que fiquem vinculadas à pessoa, né? Cliente, fornecedor, colaborador, transportadora, mas contador, será que vale a pena vincular essa tabela à pessoa? Então, para eu pegar aí o nome do contador, eu vou ter que fazer um join com pessoa. Para eu pegar o endereço do contador, eu tenho que fazer um join com pessoa e o endereço que está vinculado à pessoa. Quantos contadores eu vou ter cadastrados no banco? Provavelmente só um. Então, esse tipo aqui de relacionamento não vale a pena, né? Provavelmente não vai valer a pena, tá? É melhor que contador tenha os seus dados separados. E realmente é o que ocorre aqui. Veja que nós fizemos das duas formas, né? Nós temos o contador ali vinculado à pessoa, mas nós temos também a tabela contador ou nós temos também na tabela contador. Deixa eu procurar por ela aqui. Contador. Nós temos lá, olha, os dados de endereço dele, né? Logradouro, número, complemento, bairro, tá? Embora ele esteja vinculado à pessoa, né? A proposta aqui é que no segundo ciclo nós tiremos esse vínculo de contador com pessoa e coloquemos aqui o nome da pessoa, né? O nome do contador, tá? E ele aí passa a não ter esse vínculo com pessoa, né? Porque o custo-benefício desse vínculo da tabela contador com pessoa não é interessante, tá? Mas isso aí é uma discussão que vai existir durante o segundo ciclo do ERP. Então, se nós voltarmos aqui na janela, você também observa que nós não temos os contatos e os endereços da pessoa, né? Isso acabou ficando como um exercício para que os colegas desenvolvessem aí, tá? É apenas um mestre de detalhes simples, como foi mostrado muitas e muitas vezes durante o treinamento, né? Para que você coloque aqui os dados de contato e de interesse vinculados a essa pessoa, tá? Uma outra coisa interessante, né? E que vai ser feita também durante o segundo ciclo, é que quando você informar que uma pessoa é, por exemplo, fornecedor, então aparece aqui uma aba com os dados da tabela de fornecedor para que esses dados sejam preenchidos, tá? No C Sharp e nas outras linguagens não foi feito dessa forma, né? Nós cadastramos a pessoa e depois nós cadastramos o cliente, o fornecedor, né? Então a pessoa tem que estar previamente cadastrada. Isso pode confundir o usuário. Funciona? Funciona, né? Mas não é tão interessante para o usuário, tá? Então lá no segundo ciclo, nós vamos fazer o cadastro completo aqui na janela de pessoa, né? Quando você selecionar, por exemplo, que essa pessoa é fornecedor, sim. Então a abinha fornecedor vai surgir aqui para que você informe os dados do fornecedor. Se você informar não, nesse momento aqui a abinha deve desaparecer e deve ser feita uma verificação no banco de dados se esse fornecedor já está cadastrado ou não, né? E aí se ele estiver cadastrado, ele tem que ser excluído. Deve-se perguntar para o usuário se ele quer excluir os dados do fornecedor e tudo mais. Então vai exigir um pouco mais de controle, mas fica melhor aí para o usuário utilizar. Daí nós temos a atividade, né? Atividade do cliente e do fornecedor, já que nós estamos no grupo cliente, fornecedor e transportadora. Temos a situação, a situação do cliente, fornecedor e transportadora. O que é atividade, o que é situação? É bom ter o costume de verificar os comentários das tabelas aqui do DER, tá? Então você vem, por exemplo, aqui em situação for click e aqui, olha, identifica a situação ativo, inativo, bloqueado, desbloqueado, tá? A maioria das dúvidas sobre alguma janela ou determinada tabela podem ser tiradas no DER mesmo, tá certo? Temos o cadastro do cliente, aí você tem que apontar quem é a pessoa, né? Aquilo que eu mencionei, depois durante o segundo ciclo nós vamos deixar tudo isso numa janela só. Temos o cadastro do fornecedor, e aí a mesma situação. E temos o cadastro da transportadora, ok? Já no grupo colaborador nós temos o tipo de admissão do colaborador, temos o tipo de relacionamento, temos a situação do colaborador, o tipo de desligamento, o tipo de colaborador, temos o cargo do colaborador, o nível de formação, esse aqui ficou para ser implementado durante o segundo ciclo, e temos o cadastro do colaborador, né? E esse sim, com várias opções, inclusive várias dessas que nós cadastramos aqui anteriormente vão estar aí vinculadas ao colaborador, né? Veja que nós temos pelo menos aí nove vínculos, né? Que são esses outros cadastros aqui, que são necessários para o colaborador. Nós já vimos lá na região do DER onde é que se encontram essas tabelas, né? E aqui em outros nós temos aí o contador, olha só aí onde é que está o cadastro do contador. Eu tenho todos os dados do contador, mas ainda assim no primeiro ciclo ele ficou vinculado à pessoa, né? Então, no segundo ciclo nós vamos discutir o custo-benefício disso aí, e é bem provável que os colegas vão concordar que não vale a pena deixar o contador vinculado à pessoa, né? Ele tem que ter uma tabela só para ele com os dados dele, tá? Para nós evitarmos aí muitos joins, muitas consultas em várias tabelas lá no banco de dados para uma tabela que vai ter um, dois registros, tá? Temos a tabela de sindicatos, nós temos os dados da tabela de sindicato e temos a tabela de convênios, né? Que também está vinculada à pessoa, mas provavelmente ela vai perder esse vínculo aí, tá? O ideal é que nós tenhamos cliente, fornecedor, transportadora, vinculado à pessoa e as demais tabelas ali que não são muito movimentadas, não tem muitos registros, que elas tenham os seus dados separados, tá? Então, essas aí as janelas, né? Dessa aba pessoal aqui do cadastro de base.